Pessoal, é o seguinte, estamos aqui mais uma vez com o Realme 12 Pro Plus e hoje vamos testar outro jogo bem popular aqui, que vocês pedem, que é o Free Fire. Vamos ver como é que ele vai rodar aqui no Snapdragon 7S Geração 2, com 12GB de memória RAM e 512GB de armazenamento, essa versão que tem aqui. Inclusive, caso você queira comprar ele com o melhor preço, vai ter links na descrição do vídeo. Vamos lá, vamos lá jogar uma partida ranqueada no modo aleatório aqui, esquadrão para ver se pesa bastante. E já bora ativar aqui, tem um metidor de FPS, está no modo Pro Gamer. Vamos decolar aqui e eu vou, o gráfico é claro, gráficos, tudo no ultra, alta resolução, alta FPS, sombra, vívido, alta FPS. E bora colocar aqui, para mostrar na tela, para vocês verem aqui passando, né? Só a gente puxar esse negocinho verde, caso eu erro, mas tem aqui embaixo, modo concentração. Tem várias opções aqui nesse modo Gamer, da Realme, né? Que você pode estar mexendo aqui, marca a temperatura, tudo certinho. E vou colocar aqui, ó, tem até modificador de voz, véi. Estado do sistema. Que é para vocês verem aqui o FPS. Deixa eu silenciar aqui, para não aparecer nenhum guri gritando. Cadê? Silenciar. Beleza, né? Graficamente o jogo está bonito, apesar que essa tela também é uma tela muito boa, uma tela AMOLED, com taxa de atualização de 120 Hz, ó. Um bom nível de brilho, uma tela com poucas bordas. Uma tela infinita, na verdade, né? Com borda curvada. Vamos lá, né? Fazer aquela gameplay insana, só que não, que eu sou bot. Deixa eu ver, vamos pular por ali. Onde não tenha tanta gente. Será onde, né? O difícil é achar um lugar que não caia tanta gente. Será que vai passar dos 60 FPS, né? Nossa, Rafael, só lá tem uma tela 120 Hz. Vai chegar a 120 FPS, né? Aí vai depender mais do jogo do que a tela em si, né? Porque a maioria dos jogos mobile, na boa parte, não tem esse suporte, né? Na verdade, nativo. Aí vai ficar nos 60. Como vocês podem ver, tem 60. Vamos pegar aqui a jogabilidade, né? Minha jogabilidade não tá muito boa, mas... Vou tentar não perder logo. Na verdade, não é uma arma aqui, é uma mochila, né? Esse aqui serve de arma também, sabe? O cara pegou a arma que eu queria. Tem cara aqui nessa outra casa. Ah, mentira, velho. O cara me derrubou. Boa, 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 garoto. Levanta aqui, socorro. Fica aí embaixo, fica aí embaixo. Eu aqui. Mano, tô muito ruim, velho. Na moral, não espere jogabilidade. Porque eu tô muito bode. Cadê os caras? Esqueceram de mim. Esqueceram de mim. Vem, Mariazinha. Aê, valeu, Mariazinha. Valeu, Mariazinha. O tamanho da arma que eu tava tava muito ruim, velho. Tenta pegar uma melhor. Seu cara me derrubou com essa aqui, nem é tão boa. Caraca, acabou as munições tudo. Aí fica difícil trocar tiro, né? Bora, meu time. Ressuscitam. Bora pra máquina de fendas. Socorro. Cadê o trava? Esse aqui não é caído, filha da mãe. Calma, time. Vou salvar todo mundo. Relaxa. Vou salvar todo mundo. Relaxa, confia. Já agachando. Já agachado, na verdade, né? Beleza. Topezeira. Já tá marmado. Acabamos ali com aqueles caras. Pra eles tomar as minhas melhor, né? Socorro, tá chegando um carro. Corre, 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 corre. Acho que tem dinheiro pra comprar os caras. Corre, 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 corre. Cadê a máquina? Bom, todo mundo revividos. Todo mundo revividos. Fiz a boa. Tem uma bomba. Tentar papar aquilo aqui agora. Tem uma bomba? É a bomba, moço. Toma. Receba. Receba. Cara, é ruim jogar com a câmera em cima aqui, mas... Tem um cara aqui. Um, dois, três. Não bota e deitei. Ha-ha! Tô pegando a Sense, né? Tô pegando a Sense, tropinha. É assim que fala? Jogador de Street Fighter? Tô pegando a Sense, hein? Eu tô olhando aqui por debaixo do celular. É meio... Tô todo torto pra jogar, mas tudo bem. O que vale é o vídeo pra vocês. É claro, pra vocês contribuírem aí. Pra eu comprar um remédio pra coluna depois, né? Tô todo torto aqui, literalmente. Deixa o like aí pra fortalecer. Ó, o dronezinho. Só tá o drone. Pra cá. Tem alguém por aqui? Tem alguém? Ó, o lança, moça. Carrega. Tem alguém vindo ali? Não. Vou botar aqui pra eu tomar um tiro. Um tiro de bobeira. Ó, tem cara lá em cima. Tem um squad completo. Vamos ver o que é que vai dar, né? A gente vai acabar logo esse negócio. Vai, 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 vai. Vamos pegar a grosa. Eu gostava de jogar com a grosa. Só que ela tem menos bala, né? Mas vamos lá. Deixa eu parar de errar o HUD aqui. O FPS, né? Não passa dos 60. Fica nessa casa mesmo aí. Cadê os cabos que estavam por aqui? O fogo tá quebrando, né? Deixa eu ver nessa casa pra ver o que é que vai dar. Tô de casa. Tem alguém aqui? Tem ninguém, não. Cadê? Não tinha... Tem uns caras aqui, velho. Ah, tão ali embaixo. Deixa eu tirar daqui. Ah, tá sem visão, velho. Eu achei que pulava por aqui. Vamos lá. Vou... Pronto. Vamos pra lá. E eles saíram dali. Tô achando que vai dar ruim aqui, galera. Pra enrushar igual um doido. Vamos pra lá. Eles não tão aqui mais. Tô andando naquela casa, eu acho. É, tão aqui na frente. Vamos pra lá. Cadê os homens, rapaz? Tô vendo ninguém. Vamos pra lá. Eles estão atacando o parceiro ali. O parceiro derrubou todo mundo. Será, velho? Será, parceiro? Que você deitou todo mundo e não deixou um pra mim? O parceiro matou todo mundo. Parceiro violento. Bora, parceiro. E bateu as botas. Ah, que é o lugar de reviver, velho. Ai, ai. Ah, mentira, velho. Isso é muito cara. Deu ruim, tropinha. Mas vocês viram aí que rodou liso, né? De boa, de boassa, né? Voltando a jogar aqui, mas com muito bote. Mas dá pra jogar liso. Aqui, ó. Tranquilamente no Realme 12 Pro Plus, né? O que vocês acharam de desempenho? É claro, fogo grátis. Roda em qualquer celular, literalmente, né? Mas eu testei aqui pra mostrar pra vocês. Tudo no Ultra. E rodando em 60 FPS, tranquilo. Próximo vídeo eu vou trazer aqui no CS Ranqueado. Beleza, guys? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.